Ai, Caillou! Oi, Léo! Feliz aniversário! Sua primeira festa do pijama está pronto? Vamos nos divertir muito! Estamos muito felizes em receber o Caillou. Léo tem muitas atividades planejadas. O Caillou está animado. Tchau, mamãe. Até amanhã. Este é meu primo Caleb. Também vai dormir aqui. Oi, Caleb. O que é isso? Estamos jogando ping-pong. Quer jogar? Sim, eu amo ping-pong. Você é bom, Caillou? Não bom como você. Sua vez. Quer suco, Caillou? Adoraria. Obrigado. Uau! Olha aquela nave! Não está funcionando. Ah, você ganhou, Léo. Ei, Caillou. Sua vez. Um segundo. Caillou? Ah! O que está fazendo, Caillou? Por que colocou meus presentes aqui? Eu, ah, achei que ficavam melhor aqui. Bom, ok. Bem, vamos abrir os presentes. Não! Por que não? Porque, ah... Antes de presentes, você deve... Ah... Você chegou perto. Ok. Todo mundo tentou. Podemos abrir os presentes? Vamos mais uma vez. Mas quero abrir presentes. Mas quero abrir presentes. Você pode abrir depois. Ré! Ré! Quão perto cheguei? Pessoal? Pessoal! Espere! Antes disso, eu tenho algo para te contar. Eu, eu, parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Faço um pedido. E o que você pediu? Pedi para finalmente poder abrir os presentes. É um desejo que posso realizar. Por que não fazemos um forte para dormir? Ou podemos ir dormir? Estou bem cansado dessa diversão. Caio, tudo bem com você? Eu vou abrir esse. Para! Léo, por que não disse que derrubou seu suco? Ah, não. Mas... Mas não fui eu. Nem eu. Fui eu. Foi um acidente. Eu estava olhando a decoração e derrubei. Desculpe. Tudo bem, Caio. Acontece. Mas deveria ter me avisado ao invés de tentar esconder. Eu já vou limpar. Desculpe não deixar você abrir seus presentes. Fiquei com medo. Não queria me encrencar. Tudo bem, Caio. Já tive medo de contar a verdade. E colocar o rabo no burro foi muito legal. Posso ajudar? Seria ótimo. Obrigada. Novo em folha. Obrigada. Quer abrir meu presente primeiro? Uma nave. Obrigado, Caio. Agora esta festa pode decolar. Rápido! Rápido! Não! O que aconteceu? Por que está tão quente? Desculpe, tentei ligar o ventilador, mas acho que desligou tudo ao invés. Mas estávamos tão perto! Quer dizer, eu estava perto! Não! Acalmem-se! Vou tentar ligar uns botões lá em cima, vai ficar gelado já já! Está muito quente! Estou derretendo! Meio que parece... MAMÁ! Lose, fique em sua ilha, ok? Ok! As escadas! Estaremos seguros lá! Pena que é cada um por si! Bebe! Ah! Uh! 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 De primeira é certeira Ah não! A lava está subindo Não chegaremos à escada Não temos mais almofadas Ah! Só tem espaço pra um Ah! De Scooby! Ah! 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 Não! Gilbert! Isso é o lado errado! Ah! É o crochê! Temos que salvar o Gilbert! Como? Temos que trabalhar juntos! Aham! Ah! Ah! Gilbert! Gilbert, quer brincar? Você pensou rápido, Caillou? Ótimo aperto, Léo! Temos que parar a lava! Papai, salvamos Gilbert! Ótimo Caillou, eu devo conseguir arrumar as tomadas já já! Deu certo! Acho que o Gilbert deu sorte! Nós vamos voltar? Ah! Ah! Oh! Ah! 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 Ok, pessoal! Eu sei que vocês estão animados hoje, porque... É dia de fantasia! Tudo bem! Ah! 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 Lembrem-se da única regra do dia da fantasia é usar algo que os façam sentirem... feliz! Hahahaha! Isso mesmo! Bem, o que estão esperando? Vamos! Vamos, Jeff. Pega algo para podermos brincar. Não sei, não. Comecem sem mim e já vou. Ah, que dia perfeito para caça ao tesouro. Ah, o tesouro é... Mas não tem tesouro? Tem sim. É... O tesouro é... É o tesouro perdido do recreio. Mas cuidado! Ninjas! O que fazemos? Eu digo, lutamos com eles. Talvez podemos voar? Precisamos de ajuda. Ei, deixe meus amigos em paz. Você está vestido de quê, Jeff? Sou uma fada guerreiro. Uau! Legal! As outras fantasias foram usadas? Não, eu gosto dessa. Mágica demais. Mas fada é fantasia de menina. Não é não. É sim. É? Por quê? Mas era... Era o que eu queria usar. Talvez você possa ser um Viking. Ou um pirata. Ou... Não! Oh! Jeffro deixou sua varinha. Não foi muito legal. Nós só falamos que era fantasia de menina. Para ajudarmos ele a escolher outra. Lembrando o que a senhora Martim disse? A única regra do dia da fantasia é usar algo que o faça feliz. Oh! Ele parecia bem feliz. Uhum! Ei, Jeff! Você derrubou sua varinha. Uhum! Não quero. Mas você precisa vencer os ninjas. E precisa de suas asas para voar. Sua fada guerreira é demais. E mágica é a melhor. Desculpe pelo que falamos da sua fantasia, Jeffro. Você pode usar qualquer coisa que quiser. E se te fazer feliz, é perfeita para o dia da fantasia. Deixe meus amigos em paz. Vocês estão em apuros. Você foi demais, Jeffro. Obrigado. Foi graças a você. Eu sou a varinha mágica. Eu sou a varinha mágica. Seu cabelo está atrapalhando, Rose. Não se lembra? Cuidado com a... parede. Gilbert. Gilbert. Seu cabelo fica no meu rosto. Não! Por aqui, por favor. Ótimo, obrigada. Vai ser legal, Rose, prometo. E você vai poder tirar isso. Rose, tá preso mesmo. Eca! Mamãe! Tá muito grudado. Eu acho que teremos que cortar o cabelo. Cortar! Tudo bem, Rose. Não dói, tá? Oh! Oh! Ah! Aham! O velho problema de massinha no cabelo. Vamos tirar já. Ah! Rosa! Gosta? Ah! Oh, obrigada. Vamos fazer algo demais com seu cabelo também. Oh! Ah! Oh! Oh! Ah! Oh! Mamãe! Oh, Rose. Não tenha medo. Rose, cortes de cabelo são demais. Olha, te mostro. Oh! Você poderia fazer um desse. Oh! Oh! Oh, que tal? Oh! Ficou ótimo, Caillou! Oh! O meu é muito longo também! Esse é super colorido! Oh, boleta! Você gosta? Uhum! Ok, já sei o que farei! Posso? Uhum! Oh! Tchau, massinha! Muito bem, Rose! Oh! É só um pouco de água, Rose! Só molhando seu cabelo para cortá-lo mais! Olha! Só água! Quase que é isso! Eu também! É! 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 Finja que está em um barco! Oh! E agora, o toque final! Poboleta! Está linda, Rose! É! Falei que cortes são! Demais! É! Uhum! 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 Linda! Uhum! 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 E aí, Caillou? Vovô! Com o que está brincando? Bolinhas! Que complicado! É muito legal! O que tem na bolsa? Um brinquedo de quando eu era novo. Pode ser o papai também. Um trem? Uau! Que demais, vovô! Eu fazia ele ir por toda a casa na sua idade. Da cozinha, para a sala e para o quintal. Claro, eu não deveria ter feito ele andar pela casa e o quintal. Quero soltá-lo pela casa! Trens não vão tão rápido, Caillou. Às vezes, eles querem ir devagar e curtir a vista. Vamos construir uma linha lenta e segura um círculo. Oh, oh, ok. Talvez ele possa subir aqui e dar a volta e soltar confete! Acho que esse trem não faz loop, Caillou. Mas ele... Faz uma curva! Bem, divirtam-se! Prometi limpar tudo antes da mamãe chegar. Ok! Tchau, papai! Prometi limpar tudo antes da mamãe chegar. E pronto! Tcharam! É! Um pequeno círculo normal para nosso pequeno trem normal. E agora, a melhor parte. Né? Isso não é legal, Caillou? Ah, assistiria isso o dia todo. Como estão aqui? Oh, vovô dormiu. Oh! Legal se o trem cair. Hmm, queria que fosse mais rápido. Hmm, vovô não ligaria se ele fosse mais rápido. Posso tentar? Claro! Legal! Queria fazer a linha mais longa que nem a das bolinhas. Hmm, vovô não se importaria se ele fosse mais longo. Oh! 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 Uau! Uau! Nós, talvez exageramos um pouco. Vamos desfazer? É. Mas talvez podemos ver se funciona. Tá pronto? Pronto, Caillou? Ah! 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 Deu certo! Ei, Gilbert! Pergunta final! O que? O que? Esquerda! Meu trem! Acho que queria ir rápido O que aconteceu aqui? Acho que nós divertimos demais Era um sábado normal e chuvoso Exceto por uma coisa Crime Alguém pegou minha bola laranja Ela foi vista a última vez aqui Detetive Teddy Vamos descobrir quem foi E por que E onde fizeram Pronto, Teddy Ups Cuidado, Teddy Vamos checar a cena do crime Meu baú Detetive Teddy Só há uma pessoa que conheço Com esse cabelo Pozzy Pozzy Caiu Cenoura Não há tempo pra lanche, Rose Onde estava de manhã? Onde, Rose? Eu pego, Rose Eu te devolvo Se me disser onde estava de manhã Por quê? Porque eu achei isso Cabelo laranja no meu baú E nenhuma bola laranja Cenoura São laranjas também São laranjas também Com certeza Cenoura Rosi Rosi, o que foi? Cenoura Desculpe, Rose Desculpe, era detetive Estava procurando minha bola Caiu A pessoa com quem você está brincando Precisa estar no jogo É divertido para todos assim Desculpe, mamãe Desculpe, Rose Cenoura Preciso que deixe esse caso, Caiu Deixe os adultos cuidar disso Mas, mamãe É tão arriscado Esse gato ladrão É muito bom Ted Acho que mamãe nos deu uma pista Um gato ladrão Gilbert, traz ele Ah não Detetive Ted Vou acabar com isso Por nós, Ted Parem o gato Minha bola Gilbert Não precisa ser desse jeito Só me dê a bola E nós podemos esquecer isso Devolva, Gilbert O que a mamãe disse? É mais divertido Se todos estão no jogo Desculpe de perseguir, Gilbert Vamos brincar de pega? Era uma vez Um menininho chamado Caio Mamãe Mamãe O que, Caio? Você vendeu a vaca? Sim A troquei por uns feijões Feijões? Uhum São feijões mágicos, mamãe Ah, Caio Ah, Caio Sua mamãe não acreditou Mas Caio sabia que os feijões eram mágicos Ah Então ele os plantou no jardim No outro dia, um pé gigante nasceu Indo até as nuvens Uau Então, Caio Então, Caio escalou o pé todo para ver o que tinha lá em cima Uau Mas o que encontrou no topo do pé foi... Um gigante assustador Um gigante assustador Desculpe, papai Vou contar outra história Ok Boa noite, filhos Boa noite Ok Essa é a história da... Chapeuzinho Rose Chapeuzinho Rose Chapeuzinho Rose Estava levando uma cesta de comida para sua vovó Mas no caminho ela encontrou O grande e malvado Lobo 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 mau Vai embora Ah não Rose Desculpe Não quis assustá-la Deixa eu achar outra história Rose Roze Cachinhos Achou uma casa na floresta Ela estava cansada e com fome, então ela bateu na porta. A porta estava aberta e não havia ninguém. Rose Cachinhos viu uma mesa com macarrão gostoso. O primeiro estava muito quente. E o segundo estava muito frio. Mas o terceiro estava perfeito. Rose Cachinhos estava cansada. E então procurou onde dormir. Ela achou três camas. A primeira era muito grande e macia. A segunda era muito dura. Mas a terceira era perfeita. Mas aí, os três ursos que moram na casa chegaram. Quem está dormindo em nossas camas? Os ursos estavam muito bravos com a Rose Cachinhos por dormir em suas camas. Mas decidiram deixá-la dormir. O fim... O fim... Noite, Rose... O que aconteceu depois? O fim... O que é isso? O que é isso? Mas temos que tomar cuidado e, o mais importante, ouvir o que a senhora Jasmine e eu lhes disser. Senhoras e senhora! Quando estamos na selva, temos que prestar atenção... Uau! Soldado Caio, por que é importante prestar atenção na floresta? É, ou, ou, para estarmos seguros e nos divertir? Correto! Uf! Agora, primeiramente, vamos montar nossas tendas. Sigam-me, soldados! O que foi, Caio? É, eu estou com um pouco de medo de dormir aqui fora. Tudo bem, Caio. Acampar aqui é ótimo. Podemos tostar marshmallows na fogueira. Oh, e quando escurece? É isso, Clem. É, eu não gosto do escuro. Dá medo. E eu não tenho minha luz da noite aqui. O escuro não dá medo. É a melhor parte. Quando é noite, você pode olhar para cima e ver cada estrela. Uau! Cada estrela? Ah! Clementine! O que foi? Você está bem? Mamãe! Tudo bem, querido. Peguei. É só uma joaninha, Clem. Tudo bem. Obrigada, Pumi Savama. Senhora Jasmine? Tudo bem, Clementine. Estava com medo. Sei que não gosta de insetos. Tem medo de joaninhas? Todo mundo tem medo de algo, Caio. Hum... Olha! Oh, uau! Há todos deles aqui! Tão lindo! Vagalumes são os melhores! O quê? São insetos? Tudo bem, Clem. Eles não machucam. Eles só vão sendo luzinhas brilhantes. Bem, então acho que eles são legais de ver. Ei! Eles devem se ver na luz da noite. Não acha? Ah! 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 Boa noite, Clementine! Boa noite, Caio! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Bem, boa noite, pessoal. Vamos dormir, por favor. Que demais trazer um pet pra casa hoje! Que tipo de pet vocês querem? Um cavalo? Um cavalo pode ser um pouco grande pra casa. Um bode? Talvez não seja boa ideia. Que tal um coelho? Um coelho é perfeito. Um coelho é perfeito. Mas qual? Gostei do marrom. Oh! Ah! Oh! Ou talvez você! Oh! Parece que alguém escolheu por você. Vamos chamá-lo de... Nibbles! Eba! Nibbles! Vem, Nibbles! Nibbles! Minha vez de brincar com ele! Espera! Volte agora, Nibbles! Caio assustou Nibbles! Venham! Vamos fazer uma gaiola pro Nibbles! Nibbles vai amar a gaiola! Caio, me passa o martelo? Ah! Acho que o Nibbles não gosta de mim! O Nibbles te ama, Caio! Mas talvez você deva ser mais gentil com ele! É! Ah! Então! Espera! Por ele! Uh! Pronto! Tcharam! Ah! Papai! Quer ajuda? Ah! Vamos tentar de novo! Tcharam! Vou buscar o Nibbles! Ah! 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 Nibbles! Hora de ver sua casa! Ah! Não fuja! Ah! 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 Gentil, Caio! Gentil! Onde você vai? Caio! Calma! Ah! Achei você! Nibus! Vem brincar! Caillou, tenta dar um espaço Mas... quero brincar com ele Sim, mas está muito animado e falando alto Está assustando ele Estou... assustando? Imagine que fosse um coelho Como gostaria que fossem até você? Seja gentil e calmo Tente, Caillou Não tenha medo, Nibus! Sou legal! Caillou legal, Nibus! Sim, consegui! Quer dizer... sim, consegui! É...